Uma mensagem de texto pra mim aqui dizendo o seguinte, o Léo, pede pro Semuspe tapar os buracos da avenida Mandacaru aqui em Maringá e dar uma solução pro viaduto do Contorno Norte, lá da Mandacaru. Ele tá dizendo aqui ó, antes que o pior aconteça. Esse negócio desse viaduto pernita, saci, seja lá o nome que você quer dar, desde que fizeram a lambança de inaugurar dessa forma, aí tem um monte de história que contam pra gente que chegou o dinheiro, mas foi embora, que não concluíram a obra, mas agora vai chegar, agora nós vamos... Eu vou falar igual o Silvio Santos, eu só acredito vendo, tá? Tomara que essa obra comece logo e eu tenha que pagar, ficar quieto por conta disso. Mas ó, é muita conversa fiada, negócio desses viadutos saci aqui de Maringá. Tá, enche o saco da gente, faz a cobrança, aí vem o pessoal da Previdão, vamos começar a obra, aí não começa coisíssima nenhuma. Fica enrolando a gente e enrolando o povo, entendeu? A hora que começar a obra eu fico quietinho. Pois não, meu querido. Ah, o Eduardo tá no...